Entro lá no quarto e vejo nossa cama vazia Me lembro dos momentos lindos que juntos passamos Noite inteira de amor, que você tudo largou Simplesmente foi embora, saiu porta fora Deixando casa e família Minha vida transformou, não sei o que fazer Até meu trabalho perdi, não consigo fazer nada Perdi o sentido da vida, saber que ela foi iludida Sei que tudo está perdido, trocou filhos, marido Por momentos de prazer Nossos filhos estão sofrendo, perguntando por você Digo que tu vai voltar e saio chorando sem eles perceberem Como pode uma pessoa agir só pensando nela Se envolveu numa ilusão, parece ficção, um caso de novela Nossos filhos estão sofrendo, perguntando por você Digo que tu vai voltar e saio chorando sem eles perceberem Como pode uma pessoa agir só pensando nela Se envolveu numa ilusão, parece ficção, um caso de novela Minha vida transformou, não sei o que fazer Até meu trabalho perdi, não consigo fazer nada Perdi o sentido da vida, saber que ela foi iludida Sei que tudo está perdido, trocou filhos, marido Por momentos de prazer Nossos filhos estão sofrendo, perguntando por você Digo que tu vai voltar e saio chorando sem eles perceberem Como pode uma pessoa agir só pensando nela Se envolveu numa ilusão, parece ficção, um caso de novela Nossos filhos estão sofrendo Nossos filhos estão sofrendo, perguntando por você Digo que tu vai voltar e saio chorando sem eles perceberem Como pode uma pessoa agir só pensando nela Se envolveu numa ilusão, parece ficção, um caso de novela Um caso de novela Um caso de novela Um caso de novela Por causa de novela